A instituição a qual eu represento, ela já vinha fazendo um trabalho na linha de redução de danos e uma das coisas que eram mais solicitadas eram os diversos exames. A população sempre queria ser testada para HIV, para hepatite virais, ser testada também, atualizar as vacinas e infelizmente a gente não podia. Então esse projeto veio complementar a nossa ação, diante de a gente já ter um público que confiava na gente, que já tinha esse vínculo formado, quando a gente foi ao campo com a testagem, a gente não teve dificuldade de testar. Então foi assim, mais um ganho para a instituição, uma experiência muito diferente, porém assim, que nos realiza como membro dessa equipe, como membro dessa instituição. É um trabalho muito legal se aproximar dessas populações-chave, dessas populações que não são visíveis, dessas populações que não têm acesso ao sistema de saúde, pela questão de preconceito, de discriminação, da dificuldade de cada um, a gente poder levar essa testagem, acolher esse paciente, levar ele até o serviço para o confirmatório, fazer ele ficar no serviço, ser absorvido pelo serviço. A gente fica muito feliz, a gente fica realizado, de saber que aquela pessoa pôde ser acolhida pela nossa equipe.